Tem que correr Um, dois e três, é sem parar Mais uma vez Verão chegando Quem não se endireitar, não tem lugar o sol Dormindo é dia De um tititi a mais, e de bombos pra trás Verão chegando Quem não se endireitar, não tem lugar o sol Dormindo é dia De um tititi a mais, e de bombos pra trás Vem, vem brilhar Vai ser Uma estrela Sobre o sol Estrela Vai ser Mais brilhante Tudo o sol Te mostrar Vai ser Deus no céu Na terra Eu me cantar Vai ser Tudo, tudo De amor Tem que correr Tem que sumar Tem que malhar Vamos lá Musculação Respiração Arta o pombão Vamos lá Tem que esticar Tem que dobrar Tem que encaixar Vamos lá Um, dois e três, é sem parar Mais uma vez Verão chegando Quem não se endireitar, não tem lugar o sol Dormindo é dia De um tititi a mais, e de bombos pra trás Verão chegando Quem não se endireitar, não tem lugar o sol Dormindo é dia De um tititi a mais, e de bombos pra trás Vem, vem brilhar Mais, ser Uma estrela Sobre o sol Estrela Mais, ser Mais brilhante Do que o sol Se mostrar Mais, ser Deus no céu Lá na terra Eu me cantar Mais, ser Tudo Tudo O dia Tem que correr Tem que malhar Musculação Respiração Tem que esticar Tem que encaixar Um, dois e três, é sem parar Tem que correr Tem que suar Musculação Arco o fumbão Tem que esticar Tem que dobrar Um, dois e três Mais uma vez Vamos lá Vamos lá, vamos lá Começa aí, não pode parar Todo mundo junto Tem que suar Começa Um, dois e três Um, dois e três Um, dois e três Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri